Olá meus amores, tudo bem? Eu vi essa postagem no Diz de Filmes Turcos, que é um canal que eu comecei a acompanhar, inclusive eu já conversei várias vezes, ela tá até na Turquia agora, né, no dia que eu tô gravando esse vídeo, mas eu não sei o nome dela, gente, porque são várias pessoas na equipe, ela é a principal, ela tem um olhinho verde, né, ela tá lá também. Eu me apaixonei por séries de guarda-costas desde a época, né, de Kevin Costner e tal, e a primeira que eu assisti é essa Kuzgum, que tem a Bourdieu, Biridi, e é exatamente por causa dela que eu fui assistir, eu não tinha visto nada ainda com Bari Zarduch, e eu gostei demais da química deles em cena. Kuzgum, né, ou seja, o Corvo, é uma série que algumas pessoas não gostam, eu já vi pessoas comentando aqui no canal, inclusive, que eu tenho ela comentada aqui, que acha que o relacionamento dos dois é horrível pelas coisas que ela fez, eu consigo ver meio que uma redenção, assim, né, enfim, eles são muito diferentes, eu não vou entrar em spoiler aqui, e eu gosto muito de como funciona a novela, né, a maneira como o roteiro foi escrito, mas sim, tem aquelas furadas, se vocês quiserem os spoilers e tudo tem nos vídeos do canal. E essa história vai contar o seguinte, a sinopse, né, Kuzgum ainda é uma criança quando vê seu pai, um policial honesto, ser preso injustamente no lugar de Rifat, seu colega de trabalho. Além disso, Kuzgum é forçado a sobreviver nas ruas sozinho, 20 anos depois, ele planeja se vingar daqueles que o separaram de sua família. Para atingir o objetivo, ele vai atrás da filha de Rifat, de lá, e se torna seu guarda-costas, dando início a seu plano de vingança. Acontece que ele vai se apaixonar pela de lá. E ela é uma personagem que as pessoas amam e odeiam, mas eu acho que a Burdiu Biridi, ela conseguiu passar muita verdade nessa personagem, né, porque a gente odeia, mas ao mesmo tempo a gente quer vê-los juntos, porque os dois são um casal muito fofo. Então, a primeira que eu vi com guarda-costas, né, foi essa. Ela está completa, está lá no Telegram. Inclusive, acho que esse Dizes e Filmes Turcos que eu acompanho pelo Instagram, eles também têm um canal no Telegram, onde tem as legendas e tudo, então vocês podem assistir por lá. Por enquanto, não tem disponível oficialmente nenhum streaming aqui do Brasil. Uma pena, né, porque os dois arrasam muito. E eu sempre curti, como eu disse para vocês, histórias de segurança. Então, né, começou com guarda-costas e tal, então eu adoro essas histórias. Então, Kuzgum, eu super recomendo. A segunda que as meninas colocaram é a série Uma Vida Nova. Essa série causou muito rebuliço quando ela veio para a Globoplay. E as pessoas descobriram o meu vídeo. Eu tinha assistido também, acho que através da Globoplay, eu não lembro. Mas eu fui quando... A primeira novela que eu vi com o Sarkand, né, e vi com a Melissa. E eu achei os dois tão lindos, tão lindos, gente. Mas ele é casado na história, né? E eu fiquei naquele negócio de, meu Deus, como é que eu vou torcer por essa história? E por esses dois ficarem juntos? Ela é esposa de um chefão que contrata ele de guarda-costas. Mas o cara é péssimo com ela, inclusive agride, tá? Então, fica muito difícil que a gente goste deles dois juntos. E tem uma história também dele. Mas, gente, nem tudo vai ser resolvido. Eu já aviso, porque como não teve final, acaba que a gente não sabe o que ia acontecer de verdade. O Adem, que é o personagem do Sarkand, ele deixa as forças especiais e aí surge uma oportunidade de emprego pra ele morar na casa mesmo, uma casa dentro da mansão, junto com a família, né? E com a esposa e um filho, se eu não me engano. Um menino ou uma menina. E aí, esse emprego pra ele parece uma grande oportunidade. Só que o chefão, né, ele diz, olha, você tem que proteger a Yasmin. A Yasmin é o papel da Melissa Pazmuk, né? E aí, que é a esposa desse Timur Karatã. O cara é mega rico, mas ele é envolvido em só coisas erradas e ele é agressivo com ela, né? Ela várias vezes aparece cheia de hematoma. Só que ela também tem uns mistérios, né? E o Adem, ele começa a se apaixonar por ela. Então, esse amor também que surge entre eles, pra mim foi muito esquisito, como eu disse pra vocês, porque como assim, né? Eu ia ficar torcendo pro homem que é casado com o filho dentro daquela casa e que ainda tava se envolvendo com a patroa, que também tinha um relacionamento. Mas o dela, ainda a gente podia passar um pano com glitter porque, afinal de contas, o cara batia nela. E outras coisas pavorosas ainda ele fazia também. Mas ele com a esposa... E aí, acho que inventaram uma história que a esposa tinha mentido pra ele. E eu não lembro nem direito, gente, que eu assisti tanta série. Mas eu fiquei com uma raiva, gente, dessa série não ter sido terminada, ter sido cancelada e ter aquele final aberto que a gente... Eu quase criei uma fanfic, quase peguei aqui meu word e falei vou escrever essa história, o restante dessa história, seja o que Deus quiser. Quando eu vi essa postagem há um tempo atrás, eu tinha salvo, né? Aqui no meu Instagram. E aí eu fiquei... Ah, vou trazer... Eu tinha muita vontade de trazer, né? Essas postagens das outras pessoas que falam sobre novelas turcas também, que tem canal no Telegram ou não, pra comentar com vocês. Então, vou tentar trazer de vez em quando algumas postagens que eu achei bem legal. E eu não tinha assistido Marasli ainda, né? Uma das últimas aí da dizisfera a ver Marasli, né? E eu fiquei encantada porque... Gente, é Burak Dennis, né? Ali na voz que eu conhecia pouco, acho que eu só tinha visto pouquinha coisa dela. E eu fiquei encantada. Bom, Marasli, né? Que tem aí vários nomes, mas eu vou deixar pra vocês descobrirem porquê. É o Burak Dennis, nesse papel, de um ex-soldado das Forças Especiais, que ele vira dono de livraria. E ela vai acabar um dia entrando nesse lugar. A Maru é uma jovem fotógrafa de uma família muito rica. Ela perdeu a mãe. E ela é o xodó do Aziz Tuhel, que é o pai dela. Só que o pai dela é um homem que esconde muito segredo. A família dela é toda muito envolvida. E aí ela acaba vendo o Chavaz, que é o vilão da história, matando uma pessoa. E ela quer porque quer denunciar. E aí quem acaba a salvando, e a gente entende que ele não é só um livreiro, é o Marasli. E aí depois disso ele acaba sendo contratado pra ser o segurança dela. O pai fala, você quer ser o segurança da minha filha? Só que obviamente que escondem vários segredos. A gente vai descobrir que o Marasli não é exatamente aquilo que a gente está imaginando. A gente vai descobrir que cada episódio tem um plot twist diferente. Ou seja, o que é isso? Tem um enredo que muda. Uma coisa que você tem certeza que está assistindo na tela e daqui a pouco vem outra surpresa. E são surpresas muito bem escritas. Eu acabei de assistir, então está bem fresco na minha memória. Eu gostei muito da atuação dos dois. Eu acho que os dois combinaram muito. E o Burak Denny, gente, é fora da curva. Ele é um cara que é muito, muito bom atuando. Então super vale a pena assistir. Está disponível no Telegram. Eu assisti aqui pelo canal mesmo do YouTube oficial. Acho que é a TV que passava. Eles disponibilizam, eles permitem que seja colocada a legenda automática com tradução. Eu já expliquei, está na home do canal até um vídeo onde eu explico como fazer isso. É super fácil. E tem na Globoplay também. Eu acho que até eu soltar esse vídeo já vai estar todo... Eu estou programando o vídeo para viagem, né? Enquanto eu estou viajando. E essa série tem dublada e legendada. Só aviso a vocês, como sempre, que contagem de streaming, sempre bata nesse ponto, é diferente da contagem oficial da Turquia. Então precisa prestar atenção. Ah, mas poxa, tem lá, tem 80 episódios e você disse que tinha 12. É porque eles dividem mais vezes, eles fracionam, tá? Então é isso. Eu assisti as três. Eu não sei dizer nem se Marasli ou Cusgun são os meus favoritos, mas uma vida nova eu não vou botar porque foi sem fim, né? Mas é isso. Se vocês gostaram desse vídeo e querem que eu comente mais postagens aí do pessoal que fala de Deezze, não esquece de deixar o seu like e se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. Fui! Se inscrever no canal